Ora bem, boa tarde a todos. Antes de mais, deixem-me saborear um pouco o que é estar perante uma audiência com esta dimensão e, como membro da Casa das Ciências, sentir a satisfação de vos ter a todos aqui. E a satisfação também por estar a apresentar o professor Carlos Fiolhais na conferência de encerramento. Quando me pediram para eu fazer a introdução, eu pensei, é fácil, eu o conheço, desde os tempos em que eu era aluno em Coimbra e acompanhei mais ou menos a carreira dele. As pessoas também o conhecem, mas ainda assim, calculosamente, fui tentar encontrar um CV e com uma letrinha muito pequenina consegui colocar tudo em uma página. Claro que, como nós só temos uma hora e meia, eu vou fazer apenas um resumo, está bem? Eu vou não me alongar demais. Portanto, o professor Carlos Fiolhais doutorou-se em Física Teórica, portanto é daqueles cientistas que faz coisas esotéricas e publicou cerca de 150 artigos com coisas dessas, mas nós conhecemos-o essencialmente por atividades mais relacionadas com o ensino e com a divulgação da ciência. Ele é autor de 450 artigos pedagógicos e de divulgação, publicou 42 livros, alguns dos quais best-sellers sobre histórias de ciência e coisas como pipocas com telemóveis e outras histórias de falsa ciência, etc. É co-autor, como eu disse, de inúmeros manuais escolares e muitos dos professores que estão aqui de Física e Química conhecem-no por isso. Mas também criou e dirige o Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, Rómulo, dirigiu a Gazeta de Física, é colaborador regular de jornais com artigos de opinião, como por exemplo o Público, foi diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, é co-fundador de uma empresa chamada Coimbra Genomics, esta surpreendeu-me, e é responsável por um blog que eu sigo de quando em quando chamado de Rerum Natura, com discussões de temas científicos. E é ainda responsável pelos programas de Educação, Ciência e Inovação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Como eu disse, isto é apenas um resumo, para acrescentar um pouco àquilo que já conhecem do professor Carlos Fiolhais, e eu passo-lhe imediatamente a palavra. Muito bem. Boa tarde. Eu agradeço muito as palavras introdutórias. Fólico, por ver tanta gente, não vai haver um espetáculo da Madonna. Se vieram para a Madonna, não é aqui. É bom estar entre pessoas ligadas às ciências, e portanto sinto-me em casa, na Casa das Ciências. Obrigado, Dr. Zé Freire Gomes, pelo convite. Ele foi muito generoso, disse que eu podia escolher o tema, mas como ele é o comissário para a tabela periódica, eu achei que o tema tinha de ser a tabela periódica. E como era a fechar a sessão, eu acho que o tema tinha de ser a ver com o fim ou os limites da tabela periódica. Mas antes de chegar ao fim, temos que começar no princípio. E o princípio julgo que é muito adequado dizer que há 150 anos, quando o químico Dmitry Mendeliev, em São Petersburgo, propôs no seu livro de Química Geral a tabela periódica, e é importante notar que isto foi feito por motivos pedagógicos. Quer dizer, as pessoas pensam, ah, publicou um artigo de investigação, anunciado de esquerda, não, publicou um livro porque queria ensinar aos alunos. E isso mostra que a pedagogia, por vezes, é uma ciência. Quer dizer, a ensinar, também por vezes, descobrimos coisas. E foi assim que ele chegou à tabela periódica. Esta é a tabela periódica atual, com os 118 elementos. Tudo, tudo, não há ali buraco, está ali tudo organizadinho. Mas o meu ponto desta conferência vai ser que isto não fica por aqui. Isto vai continuar, tem continuado. Tenho aqui, por exemplo, um livro, que é a minha Bíblia sobre os elementos. Já tem os anitos. E aqui, em 1998, só estava até aos 109. Não estava até aos 118. Portanto, desde 1998 para cá, há mais nove elementos. E, na última edição, que eu não tenho, já deve vir o último elemento. que está ali, que é um garrar, e bem, é um garrar se fosse gás. Quero dizer que ele é tão pouco, são poucos átomos, não dá para fazer uma fase macroscópica de matéria. E tem o nome de um investigador russo, que é um, digamos, um veterano de uma campanha pelos superpesados. Uma campanha que tem empolgado, nas últimas décadas, cientistas de várias nações. Portanto, a campanha consiste em saber até onde é que pode ir a tabela periódica. Chama-se Alganessio. Reconhece, portanto, reconhece essa figura do líder de equipa, porque isto é descoberto por uma equipa grande, o líder da equipa russa, que chegou até aos 118. Na altura do Mendeleev havia só 63. Portanto, agora há mais do dobro dos elementos químicos do que havia no tempo de Mendeleev. E, no entanto, a tabela dele tem espaço para todos os que vieram a seguir. Quer dizer, a ideia que ele nos propôs era uma ideia de futuro, porque havia lá sítio onde arrumar os elementos que sabiam ser descobertos. E, ao longo da vida dele, aliás, o Mendeleev foi percebendo que aquela ideia que ele tinha era uma ideia de sucesso. Quer dizer, não apenas descreveu o que existia, mas como as grandes teorias científicas fazem, também fazia previsões. E iam sendo feitos descobertos até ao fim da vida dele. Ele morreu no século XX e pôde presenciar o enchimento da tabela. Quer dizer, se ele vivesse mais anos ainda havia mais enchimento da tabela. A primeira tabela está aqui em russo. Não sei se sabe em russo. Mas acho que a última palavra do título acho que se percebe elementos. Como que eu dou a vontade? ali em cima no título elementos. Como? Ah, está quem sabe russo aqui na plateia. Esta aqui era para, enfim, para ver quem sabe russo poder brilhar. Esta lei como ele se chamou Lei Periódica dos Elementos de 1969 tem coisas muito curiosas. Não sabemos, quem não sabe, o russo, o título, o subtítulo, mas os elementos percebemos porque praticamente todos os símbolos químicos são ainda os mesmos de hoje. Mesmo em russo ou em chinês. Há umas pequenas diferenças. Por exemplo, quase que o urânio é o R ali e hoje é só o U, não é? Mas o resto está ali tudo. Portanto, vemos ali o papel destacado isolado do H do lado esquerdo. A tabela não está na horizontal como está modernamente está na vertical mas é a mesma tabela. Para verem que é a mesma vejam embaixo debaixo do hidrogênio à esquerda tem... Eu tenho aqui um apetor laser que é a minha mão que é uma coisa... Quando falho este apontador tenho outra. Vejam por baixo do hidrogênio o lítio e acompanham o lítio na horizontal. Lítio, sódio, potássio, rubídeo, sésio e só se engana no último. Está ali a tabela a coluna dos metais alcalinos. Mas como é que ele havia de saber que o último era o frâncio? Que é uma coisa extremamente rara. Julga-se que não há mais de 30 gramas de frâncio em todo o mundo. No entanto, é fácil de fazer. É mandar oxigênio para cima do ouro e tem-se frâncio. O princípio é assim. Os permenados e os particulares é que são caros. Isso é que mais formas educativas. Os princípios gerais são simples. O permenado é que ele pôs lá outra coisa. Não está lá o frâncio. Mas eu, acima de todo, eu chamo a atenção para a perspicácia do Mendeleev que há alguns sítios ali eu acho que daí vêm melhor que daqui. Por isso é que escolheram aí os melhores lugares de frente. Eu tenho sempre que o torcicolo para ver. Ai, não posso olhar para aqui mas aqui é muito pequenino. Podem ver interrogações. Há aquele jogo Descubra o Oli. Aqui é Descubra as Interrogações. Conseguem ver ali interrogações no meio? Muito bem. Então as interrogações estão aqui aumentadas ou antes estão aqui enfatizadas. E se a tabela periódica era de 1869 logo a seguir as três interrogações foram desfeitas. o Gálio aparece em 1876 o Escândio Gálio de homenagem à França Escândio de homenagem à Escandinávia já agora foi foi dos países da Escandinávia que vieram que encontraram mais minerais com novos elementos químicos um dos quais o Lítio ao qual está associado o nome português português ao Luzo Brasileiro Zé Bonifácio que Andrade Silva que foi o primeiro a identificar o mineral que continha o Lítio e só uns anos envolvidos é que encontraram o Lítio dentro do mineral que ele tinha identificado. Não é mau. Agora o Lítio está muito na moda não se deixar parar. Agora está aos partidos para o Lítio e o Antilítio. Acho que podia-se fazer o referendo. Mas por acaso Portugal é o sexto produtor mundial de Lítio. O que é qualquer coisa. Sexto produtor mundial não sei de que é que somos mais a não ser dos jogadores de transportação. Deviam pôr o preço do Lítio também à cotação do outro. Portanto o Gal e o Scandi e o Germânio o Gal e o Germânio sou aqui se me conduz eu chamo aqui a atenção na tabela. Sabem toda a gente aqui já sabe onde está. Já que tinha andam com a tabela no bolso e portanto isto na altura tinha outros nomes Gal é por baixo de alumínio é que alumínio Germânio é um semicondutor é por baixo de silício é que silício esta sala é tão grande que uma pessoa fica cansada só do nome isto é tipo guerra das estrelas Germânio Germânio Galio aqui o Scandi estão a ver aqui ao lado do primeiro metal de transição isto é notável temos uma teoria científica que alinha os elementos químicos de acordo com os estratos químicos macroscópicos o Mendeliev nem ninguém na altura tinha digamos uma ideia confirmada da existência de átomos isto é tudo feito macroscopicamente um pouco como na zoologia que se alinham as espécies diferentes para pertencer aos mamíferos começa-se sem saber nada genética hoje em dia a classificação isto é agora para falar para os de biologia que eu sei que disseram para falar para vários setores não sei se estão alinhados mas aqui à direita hoje em dia uma espécie é um código genético tem uma pequena variação mas basicamente é um código genético também vamos ver que há aqui um fundamento microscópico para este alinhamento vamos ver isto na primeira parte são coisas que sabem mas normalmente devemos começar sempre por qualquer coisa que se sabe e depois é um químico que conhece as pernas macroscópicas que alinham os elementos desta maneira e depois esta ideia é fecunda no sentido em que há lá há lá então buracos que vão ser preenchidos mais tarde isto é de facto uma uma marca de uma grande teoria científica o Isaac Newton por exemplo faz a lei de gravitação universal e no século 19 vai haver um planeta Neptuno que é descoberto com o lápis quer dizer olharam para as perturbações do Urano e disseram assim está ali um planeta com esta massa assim assim foram ver e estava mesmo era digamos a confirmação da teoria de Newton para a partir da evolução de Darwin também se passou assim quer dizer não tendo tem algum poder de previsão não é meramente descritiva e portanto esta digamos é um código que permitiu encaixar todos os elementos se repararem não está ali nenhuma das gases raras nem sequer o primeiro hélio porque foi descoberto já depois da tabela e foi o primeiro e único elemento químico que foi descoberto no céu e não na terra mais tarde vai-se perceber que os elementos químicos que existem na terra também existem no céu exceto aqueles vamos falar os super pesados com que acaba a ter a perícia são puramente artificiais nunca foram vistos no céu mas o o o o o o o o chama-se hélio porque foi encontrado uma vez no sol em por usando técnicas petroscópicas é por simplesmente um prisma uma redifração à frente do digamos de um telescópio lento apontado ao sol e as riscas que aparecem são riscas de um elemento novo que depois foi encontrado na terra como sabem o hélio 4 é abundante relativamente abundante no sol está sempre a ser feito no sol aparece aqui como produto da radioatividade onde houver materiais radioativos ora bem o portanto depois deste introito em que chamei a atenção para a atualidade e perenidade de uma grande teoria científica conseguiu encaixar tudo até hoje até o 118 e há lá espaço para mais a tabela periódica não acaba por falta digamos de vou falar uma linguagem que conhecem de níveis pós-eletrões não é falta de espaço pós-eletrões vai acabar bem podem pensar assim não há falta de espaço pós-eletrões mas eu não sabia o que eram eletrões o mendeliev já agora nem núcleos atópicos não podia ver nenhum mas hoje sabemos muito mais que o mendeliev mas pode-se pensar a certa altura devido ao poder da tração os eletrões da primeira camada vão estar tão próximos do núcleo que mergulham nele de facto é verdade calcula-se porque nunca foi visto para o 170 180 pós-Z igual a 160 180 há digamos uma atração muito forte e até aí já a descrição não pode ser quântica não relativista tem de ser relativista etc portanto há um campo eletromagnético extremamente forte mas a tabela periódica acaba antes do 170 a 118 acaba antes do 118 hoje vais haver de certeza 119 120 etc estou já a fazer previsões quem faça previsões espécie de profeta o Nils Bohr dizia como é que ele dizia ele dizia tantas coisas que às vezes tenho de lembrar é muito difícil é muito difícil fazer previsões em especial sobre o futuro havia um jogador do Porto que era o João Pinto da seleção que disse mais ou menos a mesma coisa disse assim sem saber mecânica quântica previsões para o gnóstico só no fim do jogo então depois desta introdução em que apresentei a ideia triunfante de Mendeleev quero responder a estas questões porque é que a tabela é periódica sabem com certeza mas eu vou começar pelas partes qual é a origem dos elementos químicos a questão entre o natural e o artificial como é que se formaram os naturais há diferentes maneiras de fazer elementos químicos na natureza e vou dedicar mais atenção a formação dos elementos artificiais porque o sentido de Zaito é artificial aliás tudo o que está para além do urânio não foi encontrado Neptúnio e Plutónio na Terra foram primeiros feitos artificialmente no tempo da 2ª Guerra Mundial mas depois foram encontrados na Terra mas depois do Plutónio não há mais nada na Terra nem no céu e portanto tudo o resto depois do 94 é artificial e vou dizer o que é que se faz quais são os problemas da estabilidade nuclear o problema não é o espaço para os eletrões o problema é a estabilidade do núcleo o núcleo é feito como sabem de prótons e neutrões os prótons são neutros os prótons são negativos os prótons são positivos os prótons são positivos isto não é um sítio de fake news aqui realmente logo ainda não estamos na campanha natural isto vai ser mais logo em setembro os prótons são positivos repelem-se e a certa altura a repulsão é tanta que o núcleo não se aguenta este 118 tem um tempo de vida inferior a milissegundo por outras palavras isto é um problema que temos associado a estes elementos chamados superpesados chamamos superpesados de uma maneira genérica aos que são mais pesados do que sei lá o número 100 100 igual a 100 este este problema é um problema da física nuclear quer dizer não há núcleo para organizar o sistema atómico há eletrões haveria espaço mas não há o núcleo não é estável como sabem o átomo é uma ditadura quem manda ali eu falei em eleições quem manda ali é o núcleo com mão de ferro o núcleo domina tudo anda ali tudo à volta o próprio núcleo em si é uma democracia porque os prótons e os neutrões tratam-se como iguais exceto no facto dos prótons não gostarem muito de uns dos outros os neutrões e os prótons dão-se bem por causa a força nuclear forte mas a força eletromagnética a força de Coulomb faz com que os prótons muitos não gostem de estar juntos e portanto há uma há uma destruição uma desintegração do núcleo se ele for demasiado pesado e é isso que faz com que a tabela periódica acabe ao fim de uma folha A4 se aumentar um bocadinho a gente vai apertar para caber ainda numa folha A4 porque é o tamanho que nós temos para as tabelas é o tamanho do papel tem de caber no tamanho do papel isto é engraçado as fórmulas das físicas nós fazemos de uma forma curta para caber numa t-shirt já o pessoas que andaram há pouco de formas das supercordas e etc não foi aprovado porque não cabia na t-shirt a tabela periódica tem de caber também há na t-shirt se põe não vendei aqui põe não então é uma ideia de negócio fazer t-shirts para vender aqui para clientes não faltam a questão que eu vou responder por último é quais são os limites da estabilidade nuclear o que se espera ainda encontrar pode ser então não se espera encontrar nada porque os últimos já vivem durante muito pouco tempo os próximos ainda vão viver menos não haja esperança há alguns efeitos quânticos que dizem e agora é muito controverso estamos a falar de ciência que é atual que há a possibilidade de haver aquilo que se chama ilhas de estabilidade para além daquilo que é conhecido por outras palavras a tabela periódica pode-nos ainda dar surpresas e a questão não é tanto da química a questão é da física do núcleo ora bem então porquê que a tabela é periódica é periódica porque o Mendelievre reparou que as propriedades dos metais alcalinos eram semelhantes e portanto alinhou-os ao longo de uma fila mas há uma justificação microscópica para isso conhecem mas que eu revejo aqui há mais de 100 anos em 1911 o Ernest Rutherford que já era prémio Nobel na altura há uns que acabam a carreira logo depois do Nobel portanto há entrevistas deram-lhe o prémio Nobel da química mas ele sentia-se um físico e até disse na altura a distinção não era assim muito clara hoje a gente olha para o Paulo Ribeiro e vê lá o que é químico o Rutherford sentia-se um físico e disse eu já fiz a certa altura da sua vida eu já fiz muitas reações nuclear rápidas mas nenhuma tão rápida que o comitê Nobel que de repente me tornou de um químico num físico num físico num químico o Ernest Rutherford nascido na Nova Zelândia trabalhou em Manchester e então conhecem esta famosa experiência são precisamente os tais núcleos de hélio aquele material que há no sol e também há na terra que ele na altura não havia aceleradores para lançar partículas era um mini acelerador natural era um emissor de partículas alfa rápido mandou para cima de uma folha de ouro e reparou reparou que havia algumas muito poucas muito poucas mas havia algumas que recuavam já foi comparado recuavam mesmo em recorrer de 180 graus já foi comparado a lançar um obus contra uma folha de papel e apanhar com o obus de volta no nariz folha de papel pode ser de tabela periódica então imagina um tiro na tabela periódica e uma pessoa apanha o tiro no nariz qual é a única explicação para isso a explicação é óbvia e deu-a logo o próprio Rutherford que era um homem experimental e factos contra factos não há argumentos o núcleo até ali havia aquele modelo do pudim de passas do Thompson o descobridor do eletrão em que havia digamos uma geleia de carga positiva e os eletrões que ele tinha descoberto andavam ali mergulhados na geleia tal como as passas no 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 geleia pronto não sei se isso existe culinariamente geleia com passas lá dentro em pão de passas é uma imagem melhor mas alguns alguns projetos que iam diretamente ao núcleo eram positivos e aquilo tinha carga positiva eram rechaçados e voltavam para trás porque a repulsão eletromagnética era muito forte isto foi uma grande descoberta isto inaugurou muita coisa quer dizer o século XX não teria sido o mesmo que vocês sabem se o núcleo não tivesse sido descoberto em 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 1911 por exemplo não havia ressonâncias magnéticas nucleares que agora só se chamam ressonâncias magnéticas porque o nuclear ganhou mau nome mas é a mesma coisa é a mesma coisa ora bem havia lá um rapazinho no laboratório dele que tinha-se doutorado há pouco tempo na Dinamarca e que não tinha muito jeito de mãos para fazer experiências lá no Radarford e o Radarford teve depois de ter descoberto o núcleo descobriu outra coisa descobriu o Nils Bohr é que ter lá um rapaz novo no laboratório que não sabe fazer nada pode ser uma grande descoberta porque uma pessoa vai para casa e pensa lá no que quiseres foi isso que ele disse então e que problemas é que há olha aqui é o problema do núcleo e a gente não percebe como é que os eletrões se orientam com o núcleo como é que eles interagem com o núcleo então ele com uma idade muito mais nova do que está aqui na fotografia ele tinha 20 e tais anos ele propõe esta ideia que foi revolucionária os 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 núcleos os eletrões seguem órbitas planetárias e só certas órbitas é que são permitidas esta é que é digamos só certas órbitas é que são permitidas estas órbitas correspondem a certas energias e saltos de energia saltos de eletrões entre as órbitas correspondem digamos a transições de energia mudanças trocas de energia com o exterior se o salto for para uma órbita mais alta digamos ele precisa de energia se for para uma órbita mais baixa ele dá energia está bem isto é o fundamental do modelo de Osborn que hoje é um modelo icónico do átomo e ele consegue com isto prever corretamente as linhas espectrais do átomo de hidrogênio que era algo muito conhecido já na época tinha sido feito no século XIX com as linhas espectrais isto é é daquelas coisas que é tão ou mais importante do que a descoberta do núcleo é é perceber qual é a relação não só a interação e o núcleo mas a relação com a luz começou-se a perceber qual é a relação entre a matéria e a luz que era uma coisa que ninguém percebia muito bem na altura ninguém percebia mesmo a luz vem dos atos como é que a luz vem dos atos e digamos a parte genial do método da ideia de Bohr é esta aquilo pessoal lê aquele artigo que está publicado na Rubenken e ele tira aquilo não se sabe de onde parece ilusionismo chama-se tira quântica antiga mas havia umas ideias tira quântica do Planck de 1900 mas tinha sido há poucos anos não havia uma tira consistente e no entanto aquilo está certo tirando a questão da órbita de ser planetária a risca está tudo bem descrito e portanto ele introduz um número quântico que é um inteiro hoje chamamos número quântico por isso falam dois, três, quatro e consegue descrever as energias as energias ele repara que são uma regra simples de quantização vão com o inverso do quadrado daquele número quântico e portanto o inverso do quadrado significa à medida que o N vai aumentando para infinito aquilo a energia vai para zero significa que o eletrão está à medida que sobe ali é o patamar energético os degraus da escada estão cada vez mais próximos não representam as órbitas representam o patamar de energia às vezes confundem os nossos alunos confundem as duas coisas confundem órbitas com energia é dos erros aqui havia um tempo que aqui atrás chamavam-se a isto de conceitos alternativos agora não sei se ainda está na moda mas chamavam-se essas coisas as órbitas são semelhantes aos graus da escada com uma certa energia e como a matemática disto é simples se fixarmos o sítio de chegada digamos os saltos de energia portanto arriscas arriscas de luz emitidas vão com o inverso do quadrado do inteiro portanto ele a partir daí ele a partir daí ele consegue ter aquela constante chamada constante Rydberg que é a mesma para o hélio e portanto ele consegue descrever o átomo de hidrogênio e também o de hélio não consegue os outros mas consegue descrever e conhecem bem estas séries para o segundo patamar é a série do visível de Balber a outra é ultravioleta 13,6 de elétrons de volta e a outra em favor de mim e todas que existem todas se veem com o nosso aparelho visual mas com outros aparelhos vêm-se e estava explicado e de facto o Einstein fala-se muito que o Einstein estranhou a tria quântica sim ele havia de estranhar a tria quântica depois na versão que hoje temos moderna 1906 Schrodinger Heisenberg etc aliás o próprio Schrodinger também estranhou até se lembrou de um gato mas o Einstein curiosamente quando viu aquilo ele diz assim isto tem de estar certo isto tem de estar certo portanto o Einstein que era já famoso na altura 1913 embora se calhar não tão famoso era famoso no seu meio não tão famoso ainda num mundo como se viria a tornar passado pouco tempo ele diz isto está certo e de facto este modelo está genial o próprio Bohr ficou muito atrapalhado a seguir era um indivíduo também genial mas me disse esta ideia e depois ele fez uma escola famosa em Gopianga mas o problema que ele tinha eram os outros elementos todos porque ele conseguiu só o hidrogênio e o hélio e não conseguia explicar e nós a sabíamos porquê porque a interação entre os eletrões repulsiva vai estragar aquele arranjinho todo de ter apenas o núcleo e o eletrão isolado a trabalhar os atos hidrogênio e portanto ele viu-se aflito mas conseguiu arranjar uma tabela periódica já baseada em eletrões para outras palavras ao contrário do Mendeleev e o que é notável esta foi publicada nos anos 20 e tais e eu chamo a atenção para aqui porque tem o 118 uma terra rara Krypton Shannon qual é que está a seguir ao Shannon é o antes do 118 o que é que chama o 86 é só é só fazer as contas é só ir ver o livro o 118 já que está na tabela do por outras palavras o Niels Bohr sabia que havia muito espaço está como outros que aqui estão muito grandes avançamos então rapidamente porque são coisas que sabem na tria quântica moderna há as orbitais introduz-se um número quântico os que sabem suponho que sim além do N há um outro número quântico chamado número quântico de momento angular mas a energia não depende dele nós falamos em desinocência e o que é curioso é que esse número quântico só pode tomar vários valores à medida que o primeiro número quântico principal avança e portanto isso significa que hoje falamos em estados ou orbitais a relação com a teoria orbital antiga é que para a bateria de bora antiga é que está certa para as energias e o máximo ali da ocupação da orbital isto é a probabilidade da ocupação do espaço do eletrão tem o máximo precisamente no ponto da órbita de bora precisamente no ponto da órbita de bora até acertou no sítio embora nós hoje sabemos que é feio apontar e muito mais feio é apontar o eletrão a dedo porque uma pessoa diz assim e o eletrão não está lá onde ele quiser estar isto é bom para os exames porque o aluno em vez de um gesto preciso onde é que está o eletrão faz um gesto vago está por ali e acerta sempre enfim estes halteres conhecem-se os estados de P de momento angular mais elevado os estados de D têm este aspecto parecem balões e portanto hoje sabemos porque a tabela é periódica porque vão-se enchendo os vários orbitais de vários estados possíveis de eletrões os metais alcalinos estão ali e os COS os gases raros têm o P completamente preenchido os metais de transição ocupam blocos B D e abrem digamos quando o número quântico principal é grande abrem-se ali novos blocos F que é o caso dos latinídeos e actinídeos muito bem e portanto isto está tudo arrumado e percebemos tudo quer dizer percebemos tudo até chegar ao primeiro ano da faculdade às vezes chega-se ao primeiro ano da faculdade e não se percebeu tudo mas eu devo dizer que fui para a física uma confusão pessoal eu fui para a física por causa destas coisas estava no livro de química e me enxeravam que era física e então quando cheguei ao primeiro ano de física fiz física moderna ah isto afinal era física eu tinha razão mas foi da parte da química que ficamos que mais me interessou estava no livro de química e ainda me lembro da capa do livro de tudo ora bem a repetição de propriedades vou gostar há um bocadinho há uma propriedade que vai ser importante daqui a pouco por analogia quando falar de estabilidades porque os os gases raros são especialmente estáveis têm camadas preenchidas por isso não interagem facilmente é preciso temperaturas muito baixas para poderem formar moléculas as energias de ionização têm portanto picos é mais difícil está aqui é mais difícil tirar eletrões nesses que têm esquemadas fechadas é muito fácil tirar os eletrões nos metais da primeira coluna dos metais alcalinos e portanto esta esta ionização é um energia de ionização é um dos exemplos magníficos da repetição da tabela periódica os raios atômicos também mas agora não interessa como é que se formam os elementos da tabela periódica eu tenho aqui a abundância de elementos no cosmos no cosmos significa não é na terra não é nessa parte da terra que é o nosso corpo não é no sistema solar é no cosmos todo e a escala é logarítmica porque a desproporção é muito grande entre o hidrogênio e o hélio basicamente da maior parte em massa 75% do cosmos é hidrogênio e 25% é hélio em massa se fosse em número era outra coisa e pode dizer então já está 100% e o resto o resto são pozos o resto são pozos por isso é que tem da presença de escala logarítmica no entanto acho que é consolador para nós que somos humanos e que a maior parte da nossa construção 90% é hidrogênio hélio não hélio temos pouco carbono oxigênio e azoto que o carbono oxigênio e azoto sejam os que são dos que estão logo a seguir mais abundantes no cosmos isso quer dizer que ainda há alguma esperança se calhar de haver vida semelhante à nossa porque estamos a falar de abundância nas estrelas porque as estrelas fazem carbono as estrelas fazem oxigênio o nosso estrela vai fazer carbono neste momento está só a fazer hélio não vai fazer nunca oxigênio de modo que nós temos oxigênio na Terra e se temos oxigênio dentro de nós só há uma maneira de o ter de ter os núcleos não estou a falar dos eletrões do átomo é preciso ter núcleo para haver átomo só há uma maneira teve de haver antes do Sol ou ao mesmo tempo que o Sol como queiram uma estrela maior que o Sol que foi capaz de transformar carbono e oxigênio essas estrelas que explodem e espalham a sua matéria chamam-se supernovas e portanto nós somos o Sol é uma estrela de segunda geração e nós somos o resultado se temos carbono azote também também temos o guinho de ferro na meglobina essas coisas todas cálcio etc tudo isso só pode ser feito naturalmente nas estrelas e a mensagem que eu quero transmitir é que o Big Bang foi há 14 mil milhões de anos ao fim de 5 minutos estava feita a chamada nucleosíndice primordial significa que é a feitura dos núcleos atómicos mais baixos de massa mais baixa que basicamente é o Helio 4 porquê? porque os outros há um bocadinho de lítio um bocadinho de brilho mas decaem para o Helio 4 e portanto praticamente formou-se os tais praticamente o Helio do Big Bang não havia estrelas na época ao fim de 5 minutos portanto essa forma depois há um intervalo muito grande um milhão de anos ou mil milhões de anos peço desculpa mil milhões de anos já é levantado a nove mil milhões de anos e ao fim desse intervalo pá como aqueles anúncios na televisão que uma pessoa tem uma chorrada de anúncios e nunca mais há nada interessante ao fim de mil milhões de anos é que é que começou a dar-se já aparecem as estrelas e as galáxias é tudo ao mesmo tempo as estrelas aparecem em grupos e nas estrelas é possível fazer a transformação do hidrogênio em Helio e isso vai demorar muito é um processo o nosso Sol está a meio do seu percurso de vida tem 5 mil milhões de anos mais ou menos de vida vai durar outro tanto e portanto enquanto durar este processo ela está quietinha que significa que a pressão gravitacional equilibra a pressão de radiação e portanto liberta-se esta energia constante que estamos habituados isso é a qual nós não existimos nós não poderíamos estar vivos aqui se não tivéssemos a potência irradiada pelo Sol que não pode ser nunca emitida por processos químicos é grande demais no século XIX não se sabia porque é que o Sol nos dava energia são processos nucleares um milhão de vezes energia um milhão de vezes maior do que pelo menos um milhão de vezes maior ele disse que não se passou nada interessante entre os 5 minutos e o milhão de anos até passou passou-se quando o universo tinha 300 mil anos houve um o que é quase o início do universo deu-se a formação dos primeiros átomos que foram feitos ao mesmo tempo em todo lado ou praticamente ao mesmo tempo em todo lado porque ainda não havia estrelas onde os átomos estavam concentrados quer dizer demorou muito tempo até a atração gravitacional poder vir a atuar esta tabela periódica mostra a origem dos elementos e portanto o hidrogênio e hélio há do Big Bang hélio também há sem ser do Big Bang das estrelas o hélio feito no Sol e depois há vários processos feitos nas estrelas e conforme o tamanho das estrelas pequenas grandes etc supernovas são aquelas estrelas chamadas antes de explodirem gigantes vermelhos e depois de explodirem são supernovas que é um espetáculo uma das coisas mais violentas que há nos céus e alguns elementos digamos mais pesados que o ferro que vão ser feitos lá até o ferro consegue-se fazer no interior de uma estrela um caldeirão depois do ferro tem-se de fazer ali aqueles que ali estão embaixo M man-made são especiais estão a ver há elementos que há por exemplo dois elementos há um caso curioso aqui dois elementos que é o tecnécio que tem um nome onde é que está o tecnécio? TC está aqui aqui no meio onde é que está lá? não vejo o tecnécio está aqui e há o outro que é o prometeu estão aqui tem os nomes técnicos estes elementos foram feitos na Terra em pequenas quantidades foram feitos na Terra mas foram vistos no Céu o que significa em processos digamos astronómicos estes elementos existem isto é muito interessante a relação entre a Terra e o Céu os átomos são os mesmos da Terra e do Céu os processos de física e de química também são os mesmos na Terra e do Céu estes são os processos que se deram na nicolossíntese primordial basicamente isótopos do hidrogênio e isótopos do hélio e um resto de quase nada de brilho e lítio tudo o resto é feito nas estrelas nas estrelas o processo é de fusão embora também haja processos de captura de neutrões que pode ser lento ou rápida em particular nas tais supernovas há uma captura rápida de neutrões que dá origem a digamos a toda a variedade olha coisas como o urânio tem origem em IPA não podem ter origem no coração de uma estrela é numa estrela explosiva olha bem no Sol no Sol dá-se este processo basicamente tudo resumido é isto quatro eletrões vão dar um hélio 4 portanto quatro protões vão dar um hélio 4 o que significa dois deles vão mudar de identidade de protão para neutrão e portanto há uns neutrinos há umas energias mas basicamente está ali a reação dois protões dão o deutério é uma reação chamada nuclear fraca o deutério que o protão dá o hélio 3 e dois hélio 3 dão o hélio 4 saindo dois protões o que significa que tudo somado basicamente são quatro protões dão o hélio 4 é isto que se passou mais ou menos na altura do Big Bang e que se passa também no interior do Sol de uma maneira digamos repetida está sempre a fazer isto no interior do Sol no Sol numa fase posterior da vida do Sol daqui a 5 mil milhões de anos vai só haver hélio 4 três hélios 4 vão poder dar o carbono é uma reação muito pouco provável mas só há lá hélio 4 de modo que o que tende a acontecer acontece mesmo e não vai acontecer o resto portanto o Sol vai ser uma bola de carbono não vai acontecer o resto porque não há pressão gravitacional suficiente não há massa suficiente para comprimir misturar o hélio com o carbono para dar oxigênio que só acontece em estrelas maiores portanto o Sol não pode dar oxigênio isto são mensagens que um físico gosta de transmitir porque temos aqui a cebola cósmica isto é por camadas o mais pesado fica por dentro e chega ao ferro e não se faz mais nada chega ao ferro e há um desequilíbrio porque não há condições energéticas para ir para além do ferro já vou mostrar porquê os tempos de vida é muito interessante quanto mais for pesada a produção do elemento mais rápida é a formação por exemplo fludir o hidrogênio uma estrela que vai ao Sol uma Sol não tem a ser muito maior que o Sol mas chamamos nós uma super gigante vermelha 20 massas solares fusão de hidrogênio demora 10 milhões de anos que é mais ou menos o tempo de vida do Sol fusão de hélio a seguir 1 milhão de anos fusão de carbono 300 anos fusão de oxigênio 9 meses fusão de silício em 2 dias e temos ferro portanto aquilo depois precipita-se lá para o fim como aqueles filmes que a ação teve ali a engonhar mas depois no fim e depois não há outra hipótese a não ser reventar isto reventa de facto com um grande estrondo por exemplo se olharem para Orion logo à noite isto tem um pequeno de astronomia podem ter uma surpresa aquela estrela que ali está no cimo chamada Betelgeuse é uma super gigante vermelha o tamanho dela é muito grande ela tem um tamanho estão a ver que é maior do que a órbita de Júpiter o tamanho maior o raio dela é maior que o tamanho da raio da órbita de Júpiter e o que é que vai acontecer esta estrela vai explodir se estiverem atentos pode ser logo à noite eu não quero assustar ninguém mas nós não podemos prever quando vai expulsir porque ser amanhã ou depois do ponto de vista da linguagem astronómica é a mesma coisa que um milhão de anos aqui por um milhão de anos alguém que veja a Orion fica um pouquinho prejudicada mas pronto a Supernova como eu disse é um dos maiores espetáculos do céu e nós de algum modo somos o resultado não são muito frequentes na nossa galáxia e nas outras e ainda bem porque uma pessoa perto de um acontecimento destes era o princípio e o fim da vida quer dizer se houvesse vida teria acabado porque é de facto uma explosão muito, muito violenta de qualquer modo nós, como disse o Carlos Sagan temos o cosmos dentro de nós no sentido em que os átomos que somos feitos é a matéria das estrelas que foi espalhada por uma supernova então estamos agora a chegar àquilo que é deram-me tempo ou de modo que agora à questão da estabilidade nuclear e de perseguir a tabela periódica para além dos elementos conhecidos eu defino uma energia chamada energia de ligação nuclear que é uma quantidade positiva que é simplesmente a massa dos a massa é equivalente a energia das partículas separadas e a massa das partículas juntas formou o nucleotómico a ideia é muito simples as partículas nucleares já agora como as outras como os eletrônicos e os núcleos os eletrônicos e os núcleos gostam de estar juntos logo que houve condições no cosmos logo que a temperatura do cosmos passou a várias coisas a delimiar os eletrônicos casaram com os com os protões para formar o hidrogênio o átomo de hidrogênio portanto as partículas gostam de estar juntos as partículas nucleares também a massa é preferível energeticamente estarem juntos do que está separados e portanto aquela diferença de energia nós chamamos de energia de ligação portanto para o caso do deltério que é um protão e um neutrão nós queremos desfazer se queremos divorciar o protão do neutrão temos de pagar ao contrário dos divórcios é igual aos divórcios tem de se pagar para haver divórcio usa-se a energia se o homem quer separar aquilo que Deus juntou a palavra de Deus aqui entre aspas tem de usar a energia está bem? portanto esta energia de ligação é a diferença de massas e se formos dividir a energia de ligação pelo número de protões ou neutrões chamamos genericamente nucleões isto são dados experimentais ela é uma curva suave que reajusta os dados e veem que tem um máximo ali no ferro é por isso é que o ferro é o estável quer dizer até ao ferro pode-se progredir por fusão depois do ferro já não se pode progredir por fusão pelo contrário depois do ferro partindo ganha-se energia por partícula a cisão é favorável energeticamente para um lado portanto o ferro marca digamos ali o meio do jogo o meio da isto é física nuclear fusão para um lado e cisão para o outro ora bem eu tinha aqui uma parte histórica mas vou passar por cima a senhora madame que o rio ganhou dois prémios Nobel da física e da química por ter isolado elementos químicos novos que serão radioativos extremamente radioativos o plano e o rádio não há tabela periódica e vêm lá onde estão e ela de facto conseguiu distribuir miligramas a partir de toneladas esse é o grande trabalho hercúleo que ela e o marido tiveram de pegarem toneladas de minério de urânio de uma mina da Checa Eslováquia ou de como é que se chamava na altura e o no início da guerra em 1938 a segunda guerra ainda a guerra não tinha começado um vou chamar químico porque ele ganhou o Nobel da Química em 1944 ganhou o Nobel da Química de facto ganhou mas ganhou também direito à prisão quando foi apanhado pelos aliados porque era um cientista alemão e meteram numa prisão em Inglaterra com outros cientistas alemães incluindo o Heisenberg e o que é que aconteceu hoje sabe-se tudo daquele tempo classificado eles puseram microfones por todo o lado a ver se os prisioneiros que eram prisão de guerra se os cientistas e os prisioneiros de guerra sabiam alguma coisa sobre a bomba alemã aparentemente hoje sabe-se das conversas que eles sabiam muito pouco quer dizer a bomba alemã não teve assim tão próxima de ser feita como isso o Otto Hahn não sabia que ia descobrir um fenómeno que ia por ter uma guerra e que ele iria assistir à notícia preso num campo de prisioneiros ingleses como é a vida há também uma história amargurada da senhora Lisa Meitner austríaca que não tem o prémio Nobel embora tenha sido ela que explicou o outro fez a experiência apareceu do núcleo pesado apareceu divido em duas partes e identificou as partes e o outro explicou que tinha simplesmente partido parece que não mas o pensamento a teoria é importantíssimo foi ela que se explicou como é que se partiu o que é que aconteceu etc e toda a gente sabe do resto da história a primeira bomba foi no deserto de Los Alamos foi uma bomba de plutónio que havia a ser utilizado o plutónio também na bomba de Nagasaki a outra foi de urânio a bomba de Hiroshima e é muito conhecida a história há filmes e tudo do Robert Oppenheimer e é conhecida também a história do Fermi que fez a primeira reação em cadeia numa pilha debaixo do estádio de Chicago ora bem esta é a carta dos núcleos atômicos embaixo tem o número de neutrões em cima tem o número de protões e tem ali três datas 35, 58 e 2015 para ver que nós fomos descobrindo novos chamamos de isótopos significa novos núcleos combinações de um certo número de protões e um certo número de neutrões e digamos a história da física nuclear é a história do alargamento daquilo que podemos chamar a carta esta é uma espécie de carta periódica dos, não é de periódica mas a carta dos físicos nucleares e isto vai na natureza de 1 até ao 92 e é muito curioso porque há a tendência a diferença entre protões e neutrões é só a carga portanto por causa da carga há a tendência de haver um desvio e portanto o número de neutrões não é igual ao número de protões como se sabe o número de neutrões é maior e estão ali os isótopos conhecidos há cerca de 3 mil isótopos conhecidos e prevê-se que seja somos capazes de ficar pelo menos ou distantes portanto aliás está aqui sumariado isto fala a pena ver a este número todos os isótopos conhecidos só 254 são estáveis estão ali indicados a frente existindo na Terra na Terra há mais 85 instáveis que ocorrem naturalmente no total 339 há mais 3 mil artificiais portanto veja a quantidade de núcleos que foram puramente feitos aqui cerca de mil duram mais de uma hora em média o que já dá para fazer um medicamento um medicamento ou um traçador radioactivo etc não existem núcleos estáveis o Tecnes e o Prometeu já vos disse que não existem não é estável mas é instável pode-se produzir desaparece ao fim de um certo tempo e há certos números que não existem a partir do 82 bisbo depois do chumbo é tudo já radioactivo e também não há nada estável a partir do 209 ora bem há uma formulazinha que eu mostrei já que é aquela curva suave por cima dos dados de energia de ligação que se chama forma de gota líquida que tem um termo que é de volume quer dizer a energia de ligação começa a ser proporcional ao número de partículas dividida pelo número de partículas o primeiro termo é constante mas nós vimos que não era constante subia depois descia embora seja mais ou menos estável então há correções a fazer e nós isto é uma ideia fantástica é tomar uma gota macroscópica uma gota de água a correção é tirar a energia de superfície a energia é menor por haver uma superfície e introduzir também uma correção pelo facto a energia de volume pelo facto da gota ser carregada então há um termo de superfície que vai com a superfície e vai com a 2 terços há o número de massa portanto o número de partículas e o número de neutrões e o outro vai com o inverso da raiz cúbica levantada menos 1 terço e o jogo destes dois a tensão superfície tende a manter junto e a repulsão colombiana tende a desfazer olha aqui já estou a fazer estou a fazer aqui a cisão nuclear eu devo dizer que fiz a minha tese de doutoramento sobre cisão nuclear em 1982 e eu na minha altura o sonho era ser físico nuclear portanto obrigado pelo convite volto a regressar à infância à juventude não prossegui porque em 1986 e a física nuclear de algum modo parou muitos programas que havia reparem as duas por causa de um ser a subir e outro ser a descer um cresce com A e outro diminui com A as duas criam ali uma barreira e a altura dessa barreira pode-se calcular a altura dessa barreira pode-se calcular de maneira muito simples é o termo de colomb e o termo de superfície e a forma é muito simples Z2 sobrar maior que 50 o A vai aproximadamente ao dobro do Z mais ou menos é só substituir A igual a 2G e ver se o Z maior que 100 é instável por outras palavras não há barreira não há barreira o que significa que aquilo decai acaba na durante portanto porque é que a tabela periódica acaba acaba porque o núcleo não é estável para cima maior que 100 número redondo as contas de merceeiro está bem que é mais ou menos as contas dos economistas que têm pastas de como é que se chama isso do orçamento dessas coisas ora bem o que é que fizeram alguns senhores para obter núcleos instáveis cada vez crescentes o senhor Fermi bombardeou bombardeou urânio e os isótopos e os núcleos seguintes com neutrões a seguir este senhor Clint Seaborg este senhor o Nobel daqui de 1951 descobriu quantos elementos transurânico plutónio amerício cúrio bercélio califórnio einsténio fermio mendelébio nubélio e seaborgio que tem o nome dele mas não foi ele que deu o nome este cientista é fantástico só a conta dele claro ele e a sua equipa descobriu esta coisa toda e então aí é mais uma cabelaria mais avançada tem de lançar uns núcleos mais pesados para cima de outros núcleos mais pesados no fundo são reações de fusão portanto como é que se fazem núcleos digamos super pesados fazem-se com reações de fusão artificiais pomos aqui um alvo à maneira do radar fora em vez de compartilhar com as alvas mandamos núcleos para cima e aquilo é delicado pode colar ou não temos de escolher o canal de caimento temos de escolher o alvo e temos de escolher digamos o projétil e temos de escolher a energia temos de escolher tudo para fazer estas coisas portanto a núcleo de alcance artificial é só isso mandar uma coisa contra a outra e esperar que aquilo tenhamos sorte e portanto tem de haver muito muito aparelho sofisticado para medir a massa que fica para medir os decaimentos porque aquilo é radioativo há um conjunto de caimentos muita coisa pode acontecer pode acontecer radioavidade alfa pode acontecer cisão pode acontecer radioavidade beta pode acontecer muita coisa e nós e eles os aparelhos conseguem identificar as cadeias de decaimentos possíveis quando a certa altura o cimo da cadeia está uma coisa que não foi vista descobriu-se um novo elemento ora bem agora talvez a parte mais técnica mas é muito engraçado eu fiz a minha tese ultramente sobre esta coisa acho isto engraçadíssimo o que é que eu fazia fazia a bomba atómica mas teórica lá num gabinete tinha um computador para me ajudar mas é tudo teórico o que é que eu fazia temos um núcleo de urânio urânio 235 que se vai alongando forma da gota líquida e vai alongando e tem uma barreira acerto ou sai e o meu problema era saber qual é a inércia àquela penetração da barreira qual é a questão temos de fazer isto do ponto de vista quântico e a forma de gota líquida não é quântica então o que é que é preciso nós hoje sabemos que tal como os eletrões preenchem camadas os protões e neutrões também preenchem camadas ou uma senhora Maria Mayer ganhou um prémio Nobel da física por ter dito que o modelo de camadas também existe hiponucleotómico então o que é que é preciso há certos preenchimentos de protões e de neutrões chamados números mágicos que dão estabilidade especial então o que é que é preciso dar conta desses efeitos de camadas certas camadas são favorecidas e também efeitos chamados emparelhamentos dois protões gostam de estar juntos que emparelham os espines e dois neutros gostam de estar juntos e pôr por cima da forma de gota líquida e portanto quando fazemos isto quando não devia haver barreira passa a haver barreira o que significa ter uma pequena estabilidade portanto aquilo devia ir para ali abaixo não há barreira como quem vai num balacé desfaz-se tudo vai-se embora está um núcleo a romper-se mas tem ali umas pequenas barreiras que significa pode existir ali durante uns momentos e portanto quais são o que é que fazem os teóricos calculam estas perturbações microscópicas e veem que alguns até têm isótopos dois são isótopos de forma o que é que isso quer dizer o núcleo está a alongar-se e tem dois mínimos tem uma certa forma num mínimo e tem outra forma no outro mínimo portanto tal como não há isótopos isótopos não como há materiais com estruturas diferentes na física na matéria condensada ou na química aqui também há isótopos que estão a alongar e que têm formas diferentes e podem ser minimamente estáveis portanto estamos no final da tabela periódica e o que é que está a acontecer isto é a península que vive-se num oceano ali de instabilidade está a acabar é um sítio onde a terra acaba e o mar começa o que é que acontece isto é tudo artificial é que é um quem faz aterros eu fui há pouco a Macau e já não conhecia Macau porque a última vez que lá fui não tinha tanto Macau a sério eles aumentam Macau põem aterros e o que é que nós estamos a fazer estamos a fazer aterros portanto bombardeamos por exemplo cálcio-48 é uma boa coisa sobre um elemento para lá do urânio cálcio-48 para cima e tínhamos sorte a ver se aquilo pega durante um bocadinho e o que é que acontece identificamos aquilo agora qual é o interesse nisto e estou quase a acabar isto são algumas reações que são tentadas com sucesso foi assim que foi encontrado o 112 o 113 o 114 o 115 o 116 o 118 e garanto tentou-se muita coisa antes de apanhar estas reações que são bem sucedidas não é o cálhas porque tem-se de fazer os cálculos antes mas há muitas possibilidades há uma centena de possibilidades na teabala periódica a gente pode lá pegar no núcleo e combinar com outro núcleo e estes foram os casos favoráveis que nos permitiram obter estes elementos que são elementos que existem durante tempos muito curtos e que vão decaindo a cor é o cálculo teórico da estabilidade possível e ali aquelas linhas sobre os decaimentos que as vão fazendo em relação aos domínios de maior estabilidade aquilo decai sempre para onde é mais estável estão aqui alguns nomes de alguns reparem nos nomes Rutherford é o 104 em honra do Rutherford Dubnio em honra à cidade de Dubna que é um taço central onde os russos fazem elementos superposal isto é uma corrida no tempo da guerra fria entre americanos e russos e meteram-se também os europeus com o laboratório alemão em Darmstadt e eu quando estava a fazer o meu doutoramento vivia muito perto desse laboratório e eles tiveram um grande sucesso alguns destes foram feitos na Alemanha aliás vê-se pelos nomes Asion vem do estado alemão de Hessen Meitner é uma homenagem à senhora Meitner que não teve o prémio Nobel Darmstadt e é da cidade Darmstadt onde está o laboratório que é um acelerador de onges pesados Copérnion em homenagem ao Copérnion que também foi feito na Alemanha portanto basicamente há alguns até ali feitos na América depois na Rússia depois na Alemanha e os últimos são russos embora deva dizer depois da guerra fria há muita colaboração entre americanos e russos e portanto muitos papers são feitos em conjunto devo também dizer que há também casos dramáticos de artigos anunciados a descobrir nomes elementos que iam ser retratados por dados manipulados e isso aconteceu com os americanos portanto há também aqui questões de honestidade científica até neste caso de grandes equipas basta um para estragar o jogo e estragar o anúncio de que os americanos tinham feito dois elementos e depois se perderam porque depois há uma união de química pura e aplicada vai ver se há evidência suficiente vai dar um nome e etc muito bem então termino e termino com esta mensagem aqui isto são os grandes laboratórios Dubna o GSI ainda há investido na Alemanha há um pequeno laboratório na França Ganila ou um laboratório de Berkeley que já foi melhor a ciência está agora pelas ruas da amargura a não ser a computação a computação na América o dinheiro é tudo dado a inteligência social essas coisas todas e há também um laboratório na China e outro ali no Japão e há um que foi descoberto no Japão e deu-lhes o nome de Nipónio que é curioso ficam todos contentes pás puserem lá o símbolo nacional há um elemento japonês descoberto no Japão qual é o interesse agora? o interesse é para além daquilo que é conhecido segundo alguns teóricos segundo alguns teóricos para certos números Z e N fecham-se camadas mais acima o que significa uma estabilidade quântica especial muito semelhante a dos gases nobres que tinham aquelas energias de separação muito elevadas estão a ver? portanto são especialmente estáveis então há e há muita controvérsia aqui porque os cálculos teóricos não são seguros não são tão seguros como na física atômica porque aqui a força é muito complicada a força nuclear entre os dois protões onde um protão e um neutrão é muito complicada portanto nós não temos cálculos absolutamente seguros mas alguns indicam que para Z igual a 114 e N igual a 184 que está um bocadinho está à direita do que se encontrou até agora o 114 já se apanhou mas com 184 não está fora de costa que deve ser uma ilha mágica deve ser um sítio estável e também mais acima Z igual a 186 e os mais senhadores Z igual a 164 N ou 308 ou 308 portanto o que é que pode acontecer? embora haja alguma dissenção entre os teóricos há algum acordo que há estabilidade e o que pode acontecer é que alguns deles têm a razão e que um dia os experimentais consigam pegar num barco para usar a metáfora dos barcos pegar num barco e atravessar este olha estamos no tempo do Fernando Magalhães no aniversário ele viu-se aflito para passar a travessia do cabo como é que se chamava? o cabo Magalhães não é? o punta de Magalhães o estreito Magalhães aqui o problema é chegar a estas ilhas mágicas que aquelas existem é como os antigos marinheiros falam de ilhas etc. fantásticas e 20 mais núcleos super pesados o problema é chear lá qual é a reação certa para lá chear? isso é que ninguém sabe e é a pergunta de um milhão de dólares portanto temos aqui o mapa dos exóticos a península da estabilidade ali está-se uma boa vida e depois ali a ponta de Sagres vamos transformar isto num caso português ali a ponta de Sagres eu sei que não existiu a escola de Sagres mas era uma boa ideia mandam ali os barcos não sabem para onde vão há ali umas serpentes estão a ver os serpentes na estabilidade mas pode ser que cheguem a essas ilhas lendárias também faz este ano 600 anos que chegámos à Madeira de modo que estamos aqui a tribula periódica andamos à procura andamos à procura dos elementos para o lado do 118 pode ser que encontremos termino com um dado astronómico de facto há uma ilha enorme um continente imenso está aí muito longe chama-se estrela de neutrões a estrela de neutrões é um objeto astronómico é aquilo que pode ficar quando a supernova exploda fica uma de duas coisas conforme a massa turma-escente ou uma estrela de neutrões ou um buraco negro se a massa for maior fica um buraco negro se a massa for menor fica uma estrela de neutrões o que é uma estrela de neutrões é uma coisa do tamanho sei lá de uma cidade de 20 quilómetros mas de matéria nuclear praticamente neutrões e poucos protões o que significa que é um núcleo atómico gigantesco de 20 quilómetros 10 quilómetros de raio e portanto existe um outro continente e está no céu notícias recentes acabo com esta notícia recente há pouco tempo em 2017 foi visto pela primeira vez duas estrelas de neutrões a colidir que fizeram uma grande explosão muito maior que uma supernova duas estrelas de neutrões é uma estrela binária maior parte das estrelas são binárias o nosso solo é uma exceção é uma exceção que não faz parte da maioria a maior parte das estrelas são binárias colidem e ao colidirem um grande espetáculo mandaram ondas gravitacionais que é algo novo que temos agora até agora era só luz agora temos som entre aspas e pela primeira vez os telescópios apontavam para lá e conseguiu-se ver o resultado em vários comprimentos de onda conseguiu vários tipos de luz todo tipo visível visível também infravermelho violeta raio-x raio-gama conseguiu-se ver um espetáculo estava 17 de agosto onde é que está está ali olha depois desapareceu apareceu isto do céu apareceu isto no céu está aqui apareceu aqui no céu passava um tempo está lá está montado e então detectou-se ao mesmo tempo há muitos artigos que aparecem sobre isso de vários telescópios de vários comprimentos de onda de luz e também telescópios especiais que são os telescópios das gravitacionais portanto viu-se pela primeira vez eu falei de fusão até agora para ver núcleos super pesados pois bem fusão dois desses núcleos super 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 pesados para formar uma grande estrela de neutrões a partir de duas pequenas por outras palavras a fusão nuclear também aqui aconteceu no céu e estamos a chegar agora notícias dela muito obrigado pela vossa atenção nada ora bem bom eu tenho que agradecer ao nosso palestrante a interessantíssima palestra que nos trouxe e obviamente agradecer-lhe também o entusiasmo que põe a dizer isto nota-se que ele gosta disto e nós sabemos como gostar daquilo que se fala é meio caminho andado para comunicar aquilo que se gosta ora nós temos a casa das ciências e o encontro internacional da casa das ciências tem um horário muito apertadinho para cumprir até porque há pessoas que têm que apanhar transportes etc portanto eu vou dar aqui por encerrada a palestra só com uma pequena nota não sei se perceberam mas ficou patente daqui que evidentemente todos os átomos que estão no nosso corpo estiveram alguns durante algum tempo dentro de uma estrela foram lá que foram formados nós somos literalmente feitos nós literalmente somos feitos de pote de estrelas e isso explica porque é que alguns de nós brilham e alguns de nós estão buracos negros bom e então com esta não sai nada bom e então com e desta forma então termino vou passar a palavra portanto ao nosso ao presidente da Casa das Ciências e peço apenas uma vez mais um aplauso para o nosso conferencista plenário aplausos aplausos Obrigada.